Mãe, dois pétalos de um lado Tá bom Tipo de olho, qualquer coisa o máximo que dá Vai lá, Pedro Dá a volta lá pra trazer ele pra cá Dá a volta aqui, ó Assim, ó Pra trazer ele pra cá Espanta ele pra cá pra eu filmar Então joga a manga pra cá pra ele vir Dá lá no biquinho dele Dá na boquinha dele